Mais um documento foi divulgado e um documento importante, que foi elaborado em parceria com a AGEN, a Agência Metropolitana, o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico da Baixada Santista, lançado recentemente, ou seja, na última quarta-feira, aqui em Santos, no Teatro Guarani. É um plano bem abrangente, são mais de 170 páginas, está disponível, inclusive, na internet, acessível para qualquer pessoa. E ele traz, na realidade, uma análise, um resumo bem aprofundado de ações que devem ser iniciadas hoje, para que, em 2030, a cidade já esteja bem preparada e melhor preparada para atender as demandas necessárias, que a Baixada Santista sofre muito, especialmente na área de habitação, na área de mobilidade urbana, também na área ambiental, saneamento e também coleta de lixo, por exemplo, especialmente na questão dos lixões ou aterros sanitários, que é o termo mais correto para se colocar. Existem alguns desafios que fogem um pouco desse patamar. Por exemplo, Santos detém 45% de todos os empregos da Baixada Santista são em Santos. E os demais municípios ficam com praticamente a outra metade dessa geração de empregos. E com isso, obviamente, você atrai um fluxo de pessoas para Santos muito maior que os outros municípios. O grande desafio, e aí que está a questão, é reunir os prefeitos e permitir que existam indutores econômicos para que os demais municípios da Baixada Santista também tenham seu espaço e criem seus próprios empregos. E esse é o detalhe. Afinal, qual prefeito gostaria de ver na casa do vizinho os investimentos e não na sua própria cidade? O maior exemplo é que durante a apresentação do documento, apenas quatro dos nove prefeitos da Baixada Santista estiveram presentes. Isso pode ser um indicador negativo. Será que isso realmente vai ser levado adiante? Não bastasse isso. É importante que tanto a Agen como o Condésbio tenha efetivamente um poder maior de recursos e um poder político também maior, que possa efetivamente colocar em prática ações metropolitanas. O que a gente vê são discussões simplesmente isoladas por município. Os planos e os próprios orçamentos municipais baseiam-se em questões só locais. Não vem, muitas vezes, o caráter metropolitano. E cabe ao governo do Estado e ao governo federal dar uma atenção muito especial à Baixada Santista, que é a porta de entrada para boa parte do comércio brasileiro.